Pois é, gente, tá difícil. Eu tenho navegado pela internet e não para de nascer especialista na Bolsa de Valores. Tem especialista pra tudo quanto é tipo que você pode imaginar. Tem gente que fala que preço não importa, tem gente que fala que investir em ações é tão fácil quanto fazer pipoca. Tá acontecendo de tudo. E eu fico impressionado, porque a gente tá passando por um momento aonde investir na Bolsa vai ser importante. Agora passou na Câmara a reforma da Previdência e os juros têm chance de ficar baixinho aqui no Brasil. E aí o brasileiro que tá acostumado àqueles juros de 1% ao mês vai ter que se preocupar em melhorar a sua capacidade como investidor. E aí entra na internet pra se preparar pra estudar e o que que tá encontrando? Informações desencontradas de tudo quanto é jeito. Uma verdadeira confusão. Eu me chamo Diácono Diniz. Eu treino investidores na Bolsa há mais de 15 anos. Eu desafio você a pesquisar sobre a minha pessoa. Recentemente, eu programei junto com uma equipe uma plataforma de análise fundamentalista pra facilitar o investidor a analisar os dados. Então, eu tô me desabafando aqui, falando assim, gente, investir na Bolsa não é uma tarefa fácil. Demanda estudo, demanda atenção, demanda uma psicologia refinada e uma vontade real de querer prosperar. Então, se você tá vendo esse vídeo e pensa em estudar mais, investir em ações, eu te peço pra conhecer o meu material e ver o trabalho que eu tô fazendo. Porque eu não tô aqui de brincadeira, eu não tô aqui pra enganar ninguém, mas sim pra propor uma metodologia séria de formação de patrimônio. Só me seguir nas redes aí que você vai conhecer. Um abraço do Prof. Diácono.